Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, como podem ver eu estou aqui novamente no I'm Sword Simulator. Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar aqui e tentar zerar o mapa de Dragon Ball. Então só bora, porque nos vídeos passados eu fiz algo que muita gente não deve ter percebido até, porque basicamente eu peguei um bilhão de power, só que eu não dei rank up, sim, eu não dei rank up. Eu estou até agora sem dar rank up, porque eu sei assim, o jogo está fácil demais, para que eu vou dar rank up? Então só bora, porque no vídeo de hoje nós vamos começar fazendo isso basicamente. Eu já juntei aqui 10 bilhões de gemas, então só bora aqui já, já vamos pegar o primeiro personagem já para equipar no lugar do Zoro, que com certeza deve ser melhor, é realmente melhor, tipo 200 de power, com certeza é muito melhor do que o Zoro, então só bora, né? Tipo agora eu estou ganhando simplesmente 273k por tapa. Isso aqui é muito bom, sem dúvidas, mas vai continuar ainda melhor, porque agora simplesmente eu vou upar muito mesmo. Para upar era simplesmente 100k, e eu estou ganhando 200k por clique, então só bora, porque agora eu vou começar upar e muito mesmo. Então só bora aqui, já vamos pegar o primeiro rank up, beleza, 500k por clique, uma quantidade muito boa, sem dúvidas. Vamos lá para o segundo rank up, agora o segundo rank up custando simplesmente eu dando 1 milhão por clique, que que é isso? A quantidade que eu estou ganhando é simplesmente absurda, eu estou ganhando muito mesmo, beleza, ainda está faltando bastante, tipo, o próximo rank up é simplesmente 150 milhões. É 150 cliques aqui e eu já vou dobrar de novo a quantidade que eu ganho. Tipo, eu acho que valeu um pouco a pena talvez eu ter feito isso, de verdade não valeu nem um pouco a pena, porque se eu tivesse feito o rank up antes eu já teria, tipo, muito mais do que bilhões de força. Mas beleza, vamos lá então, vamos continuar aqui, vamos pegar mais 150 milhões aqui e fazer o próximo rank up, que vai aumentar a minha força em muito mesmo. Tipo, basicamente eu não estou dando nenhum desses guerreiros iniciantes, infelizmente eu queria de verdade ter conseguido pegar mais 3 espadas dessa aqui para conseguir fazer essa espada no modo final, mas só que ela é muito demorada de dropar, então acabou que eu não fiz isso. Então bora lá, vamos continuar aqui rapidão. Ah, agora que eu reparei, isso aqui é as configurações, eu não tinha me mexido nas configurações até agora, tipo, tem presentes, coisa de estourar, eu não faço ideia o que significa, caças, caças se eu não me engano é isso aqui, não é? É, caças é isso aqui, beleza, beleza. Será que é tipo, isso aqui? Quando você vai girar ele custa mais caro? Não sei, talvez, vamos lá então, vamos dar o próximo rank up. O próximo rank up custa simplesmente 1.8 bilhões e vai para experiente, tipo, ele vai de 8 para 12, então ele vai parar de duplicar a quantidade que eu ganho, isso é interessante. Então vamos lá, vamos agora literal voltar ao pá, e tipo, para voltar ao pá no caso eu tenho que voltar no mapa passado, porque basicamente eu disse que nós ia terminar o mapa de Dragon Ball, mas para fazer isso nós temos que chegar em um rank up bom, então vamos lá, vamos voltar aqui no mapa passado mesmo e ficar, tipo, matando alguns do Flamingo para conseguir acumular power e, tipo, tentar ver se eu consigo essa espada nova, porque se eu conseguir essa espada aqui, seria muito bom mesmo, tipo, essa espada tem 4% de chance de dropar do Flamingo, então seria muito bom se eu por acaso conseguisse dropar uma espada aleatoriamente. Então só bora voltar com vocês quando eu tiver uns 1.8 bilhões de power aqui, para literalmente fazer o próximo rank up e mostrar quanto que eu vou estar ganhando. Ok, bora lá então, já estou aqui com quase 1.8 de energia, só mais um pouquinho, prontinho, consegui 1.8 de energia, então só bora já avançar aqui e agora eu estou no rank experiente. Engraçado que, tipo, podia falar em cima da cabeça, talvez, qual rank você estava ou aqui no próprio coisinho, né? Seria bem legal isso, mas, tipo, simplesmente não fala nada e a única diferença mesmo é nas espadas. Mas, bom, basicamente agora eu estou ganhando simplesmente 3.2 milhões por clique, uma quantidade bem boa, sem dúvidas, tipo, ganhei muito mais do que os 200k que eu estava ganhando anteriormente. Então só bora aqui, o próximo rank up custa simplesmente do 20 bilhões. Vai demorar bastante, com certeza, e eu vou continuar aqui derrotando, porque falta simplesmente 3 Stick of Thorns para eu conseguir a espada mais forte desse Stick of Thorns. Sério, essa espada deve ser muito forte. Então só bora aqui, volto com vocês, assim que tiver pegado essas duas espadas aqui. Tipo, falta literal só duas. Então por que não ficar aqui até pegar as duas? Então volto com vocês daqui a pouco. Ok, bora lá então. Já consegui aqui dropar todas as espadas, então só bora fazer a espada perfeita, finalmente, depois de muito tempo, simplesmente 700 de Power. Tipo, é muita energia, finalmente, né? Depois de muito tempo aqui derrotando do Flamingo. E simplesmente dá 4.5 milhões por clique. Que isso, minha força está aumentando muito rápido, realmente. Tipo, a cada clique aqui já vai 0.01 bilhão. Então, sem dúvidas, vai aumentar bastante. Então só bora aqui agora, porque eu quero derrotar, tipo, o Barba Negra aqui. Pra pegar um pouco de money pra girar o último personagem que está faltando lá no último mapa. Então só bora aqui, eu vou juntar 10 bilhões só pra girar aqui junto com vocês. E eu volto já. Ok, bora lá então. Já juntei aqui os 11 bilhões, simplesmente. Então só bora ver qual vai ser o último personagem que eu vou pegar. Espero de verdade conseguir pegar algum personagem bom, mas de verdade é bem difícil de pegar qualquer personagem bom. Tipo, simplesmente essa chance de 51% no Goku quebra, né? Simplesmente vai vir o Goku quase sempre. Ok, veio o Vegeta. Pelo menos veio o Vegeta. Já está bem melhor do que se viesse o Goku. E agora vamos ver. Eu estou ganhando 4.58 milhões. Então vamos ver quanto que eu vou estar ganhando agora. Simplesmente 5.46 milhões. Uma força bem boa, com certeza, né? Tipo, vai melhorar ainda mais durante o vídeo. Porque nesse vídeo eu estou falando. Eu vou literal zerar o mapa. Eu vou tentar derrotar o boss final do mapa. Deixa eu até ver quanto de vida tem o boss final do mapa. Só pra ver o que eu vou sofrer de verdade. Porque basicamente eu vou ter que dar muito ranking up ainda durante esse vídeo. Pra derrotar esse boss final, com certeza. Tá, beleza. Não está pra cá, então deve estar pra lá. Invelhezmente por não ter o portal. Então fica um pouco difícil pra se localizar neste mapa. Ok, vamos lá. Então, o mais fácil está aqui. Vamos dar uma olhada ali pra cima. Aqui tem os Gnews. É, o mais fácil é ver aqui. O boss final é o Broly. Beleza, o boss final é o Broly. Então tem que ver um bicho de cabelo verde gigantesco, provavelmente, né? Tá, ali tem os soldados do Frieza. Aqui tem o Capitão Gnew, beleza. Aqui tem o Cell, ok. O Cell, o Cell, se eu não me engano, é... Ah tá, o Cell é quase perto, beleza. Ah, lá no final tem o Broly. O Broly já tem até pessoa derrotando ele, beleza, beleza. Tá, só o Cell já está com seus 78 trilhões de vida aqui. Há bastante vida, realmente, né? Tipo, realmente é impossível passar esse mapa sem você fazer ranking up por enquanto, né? Ok, 200 trilhões aqui no Frieza. Eu achei que ia ser mais vida, de verdade. Deixa eu ver, então, o quanto de vida que tem o Broly. Ok, 412 trilhões. É uma força até que bem grande, né? Pro Broly, 412 trilhões. Mas não é impossível de derrotar, não. Tipo, o primeiro NPC do mapa é 3 trilhões. Então, basicamente, aqui vai ter uma força não tão grande assim. Beleza, então vamos voltar lá. Vamos ver o quanto que eu vou conseguir evoluir neste vídeo. Primeiramente, então, vamos deixar derrotando esse NPC mais básico aqui. Quando voltar, provavelmente, eu já vou dar ranking up. Tipo, eu acho que eu consigo derrotar uma vez esse NPC. Girar uma vez e depois dar ranking up. Eu acho que vai ser basicamente isso. Então, é isso. Só bora, volto aqui com vocês assim que eu terminar de derrotar esse NPC que vai demorar um pouquinho. Ok, bora lá, então. Já dei o dano aqui suficiente. Então, só bora finalizar. E ganhei um metal aqui. Tipo, um porrete de metal. Vamos ver o quão bom esse porrete de metal é. Ok, será que porrete de metal... Ah, tá, o porrete de metal é o mais básico com 50% de chance de drop. Será que isso aqui é forte? Ok, não é tão forte. Eu achei que seria mais forte do que isso aqui que eu tô usando. Mas, ok, a espada que eu tô usando realmente, então, é bem forte. Tipo, esse porrete de metal simplesmente tem 250 de energia. Então, se eu fizer a versão evoluída dele, ele pegaria 750. Sem dúvida, você ficaria bem forte. Mas, infelizmente, não é tão forte assim. Então, só bora derrotar mais um guerreiro iniciante desses. Porque agora minha força já tá em simplesmente 9.4 bilhões. Eu tô ocupando muito facilmente mesmo. A cada clique aumenta tipo 0.01. Então, simplesmente, muito roubado mesmo a quantidade que eu tô ganhando. Então, só bora lá, porque eu quero girar personagem aqui. Eu vou girar de 3 em 3. Porque de 1 em 1 eu tenho muito azar, como vocês já viram antes. Então, só bora. Vamos ver se eu consigo pegar um personagem bom daqui a pouco. Ok, bora lá. Finalizei o segundo aqui. E ganhei uma Blue Warrior agora. Deixa eu ver a força. 7? 320. Ok, 320. Simplesmente uma força muito grande. E provavelmente é de 10%. Realmente é de 10%. Então, só bora lá. Vamos ver o que eu vou pegar. De verdade, eu não quero o Goku. Não venha o Goku. Pelo menos que venha um Vegeta ou o Gohan, né? Tipo, de verdade, seria muito bom se viesse um Tranks. Mas eu acho que é quase impossível de vir. Então, eu espero no mínimo um Vegeta. Só bora aqui. Primeiro já veio o Vegeta. Perfeito. Já tá melhor o meu time aqui. Já fiquei mais forte, com certeza. Então, só bora equipar aqui já o nosso último Vegeta aqui. Deixa eu conferir a força. 5.46. Beleza? Então, vamos equipar o Vegeta aqui. 5.67. Uma força bem boa, com certeza, agora. Então, vamos continuar. Porque, de verdade, eu sei que um time Full Vegeta é bom. Mas eu prefiro melhorar. Eu preciso de time de Gohan, no mínimo. Sério. Porque se eu não fizer um time de Gohan, simplesmente vai se tornar muito difícil mesmo pra aqui. E eu preciso ainda, daqui a pouco, fazer esse Rank Up. Tipo, eu já tô aqui com metade da força necessária. Então, com certeza, vai ser bem rápido pra pegar a força necessária pro Rank Up. Então, eu vou voltar aqui com vocês daqui a pouco. Assim que eu tiver, tipo, mais 30 bilhões pra girar novamente. Então, eu vou derrotar, literal, dois NPCs disso aqui e eu volto com vocês. Ok. Bora lá, então. Bora finalizar o segundo NPC. E ver aqui o que que eu vou conseguir, tipo, girando ali. Espero, de verdade, conseguir alguma coisa boa. E, como vocês podem ver, eu já dropei 3 bets no total. Então, daqui a pouco, eu já consigo fazer uma bet luminosa. Com certeza, vai ser muito bom. Então, só bora aqui. Vamos ver se eu tenho sorte, de verdade. Espero pegar alguma coisa melhorzinha. Só bora. Vamos lá. Segundo, 3 meditas seguidas. Nossa, isso aqui foi bem triste. Beleza, beleza. Eu preciso tentar. De verdade, agora eu vou juntar 60 bilhões. Bora fazer assim. Cada vez eu vou aumentando ainda mais. Daqui a pouco, eu já pego 20 bilhões, como vocês podem ver. Então, 60 bilhões, eu acho que dá tempo de eu pegar. Então, só bora aqui. Volto com vocês assim que eu tiver 60 bilhões. Vai demorar bem pouquinho, realmente. Ok. Bora lá, então. Finalizando aqui. O último NPC, antes de ter os 60 bilhões, literal. Tipo, ficou faltando 5 bilhões para pegar no último NPC. Mas, beleza. Bora lá, então. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa boa agora. Porque daqui a pouco, eu já posso, literal, fazer o ranking up. Então, só bora. Vamos lá. Boa sorte para mim. Ok. Nada de bom por enquanto. Próximo. E nada de bom de novo. O que é isso? Está acontecendo alguma coisa. Beleza, beleza. Infelizmente, não tive sorte. De novo. Infelizmente. Então, já bora vir aqui para o mapa anterior. Porque eu já vou me preparar para fazer o ranking up. Porque, basicamente, tipo, no mapa seguinte, eu não consigo derrotar os NPCs quando eu faço o ranking up. Então, eu tenho que vir para este mapa aqui. Então, só bora lá. Eu vou perder 12 bilhões de gemas. Não, pera. Deixa eu ver uma coisa. Agora que eu lembrei uma coisa. O preço de girar é 10. Eu estava achando que era 15. Vamos girar uma vez. Então, né? Vai que acontece de girar uma vez e já vir algum personagem bom. Ok. 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 Eu quase perdi de ganhar um Kranks. Beleza. Isso aqui foi muito bom. Sem dúvida. Que bom que eu voltei. E agora eu estou ganhando simplesmente 6.3 milhões. Mas, bora dobrar isso aqui agora. Peguei o último ranking. Advanced Head. Só bora. Então, vamos para o máximo possível agora. Simplesmente com 10 milhões por clique. Então, vamos lá. Porque eu acho de verdade que eu vou continuar nesse mapa mesmo. Agora que eu vou IPV. Porque minha força está subindo bem rápido. Então, só bora continuar aqui mesmo. Volto com vocês daqui a pouco. Assim que eu pegar mais uma quantidade boa aqui de money. Eu vou ficar derrotando. Para poder, tipo, literal pegar mais power. Porque com o meu power atual eu não vou conseguir derrotar nada aqui nesse mapa. Como vocês podem ver. Ok. Bora lá. Já estou aqui com o meu simplesmente 70... 80 bilhões já de money. Tipo, eu juntei bastante, como vocês podem ver. E simplesmente agora eu tenho uma coisa também que eu acabei de fazer, literal. Que foi, literal, pegar a espada do bastão com 750 de energia. Então, só bora equipar ela aqui. Meu power já vai para 11 milhões por clique. Isso aqui está muito bom, sem dúvida. Tipo, mas ainda pode melhorar muito mais. Se eu conseguisse pegar, por exemplo, essa espada aqui na versão evoluída dela. Simplesmente seria muito forte mesmo. Mas, sério, pegar essa espada aqui está difícil. A porcentagem de chance dela de drop é 2%. Eu teria que ir para o próximo NPC. Que, tipo, aumentaria para 11%. Sem dúvidas, iria facilitar muito mais. Então, só bora. Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui nos personagens de verdade. Espero pegar um Gohan pelo menos. Só bora. Vamos lá. Perfeito. Já peguei um Gohan. Perfeitinho. Agora só volta mais um personagem que seja melhor. Ok. O segundo personagem não veio, infelizmente. Vamos lá. Vamos girar de um em um. Vamos ver. Ok. Outro Tranks. Perfeito. Já peguei tudo o meu time aqui. Com perfeição. Tudo que eu precisava. Então, já bora equipar agora. Vamos ver quanto eu estou ganhando. Simplesmente 12.91. Espera aqui. Será que eu estou ganhando a mesma quantidade, praticamente? Eu não vi diferença quase. Deixa eu ver. Ah, tá. Ok. Aumenta bastante sim. É só que eu não percebi mesmo. Tipo, aumenta de 11 para 12. 12.39. Ok. 12.39. 10. Troca para esse aqui. 12.91. É, ok. A diferença é bem pequena, mas tipo, faz uma diferençazinha. Então, agora meu time está sem mente muito bom já. Melhorando bastante, com certeza. Só faltaria pegar, no caso, mais um Tranks para ficar três Tranks perfeitinhos, né? No caso daí, eu teria que depois ir atrás de outros personagens, tipo o Frieza. Mas isso, infelizmente, vai ter que ficar para uma próxima, de verdade. No máximo, eu poderia pegar um Tranks. Vamos lá. Vamos tentar pegar um Tranks. Ok. Não veio o Goku. Beleza. Vamos lá, então. Porque agora, eu acho que eu vou desistir desse NPC. Eu vou para o próximo NPC. Bom, basicamente, esse NPC está com 3 trilhões de vida. Eu já derroto ele bem mais rápido do que anteriormente, porque meu Power já está em simplesmente 22 bilhões. Mas eu preciso de um NPC que me drope mais. Tipo, esse NPC tem uma taxa de drop muito baixa. Eu preciso dropar muito rápido os outros itens. Então, só bora aqui para o segundo NPC que tem simplesmente 14 trilhões de vida. Tipo, é muita vida, sem dúvidas. Uma coisa que seria muito bom é eu conseguir algo melhor do que esses bastões, né? Tipo, eu sei que o bastão, se eu pegar a evolução final dele, ele vai ser muito bom. Tipo, ele com certeza iria superar bastante a força dele. 1250, com certeza, é muito bom. E, na real, eu acho que eu vou fazer isso, né? Tipo, o bastão tem uma taxa de drop bem alta lá nos NPCs anteriores. Então, bora lá. Eu vou pegar só os bastões aqui. Literal, só os bastões. Para pegar o rank máximo do bastão. E eu volto aqui com vocês. Tipo, quando eu estiver com o rank máximo. Para daí ir para o próximo NPC, finalmente. Porque, de verdade, não vale a pena antes de você ter o bastão no rank máximo e ir para o próximo NPC. Porque aqui fica muito mais fácil para você pegar a Power daí. Então, só bora lá. Vamos pegar esse bastão rank máximo. Ok, bora lá. Finalmente, consegui aqui pegar os 5 tacos de beisebol. Ok, eu peguei até um a mais. Até sem querer. Total. Então, bora lá. Vamos fundir esses tacos de beisebol aqui. Como vocês podem ver, eu já estava até usando esse Stick of Magic aqui. Que eu consegui fundir depois de um tempinho. Mas, bora lá, então. Vamos fundir o taco de beisebol e ver quanto que eu vou estar ganhando. Eu estou ganhando aqui 12.91 com esse taco de beisebol evoluído aqui. E bora pegar o taco de beisebol final. Que vai gerar simplesmente 21 milhões de ataques por clique. Isso simplesmente é muita coisa. Então, só bora aqui. Já vamos colocar para excluir o taco de beisebol. Não preciso mais de taco de beisebol para nada. Então, bora já excluir esse aqui que veio sobrando. E agora, minha meta seria, no caso, pegar um desse aqui na forma final. Porque, simplesmente, isso aqui iria ficar muito mais forte que o taco de beisebol. Ou, no caso, esses aqui que é muito melhor. Então, só bora lá. Vamos para o próximo NPC que minha força já está em simplesmente 44 bilhões. Sério, eu estou ganhando muita força por clique. Então, só bora aqui. Boa sorte para mim. Espero, de verdade, conseguir pegar alguma coisa. Então, vamos lá. Porque, tipo, de verdade, agora vai ser uma taxa de drop muito maior. Então, sem dúvidas, é possível pegar, tipo, esses aqui na forma evoluída deles. No caso, eu acho que compensaria até eu ir para o Capitão Gnew, se parar para pensar, né? Porque, basicamente, o Capitão Gnew vai me dar, tipo, 31% de chance. E também não vai dropar esse bastão aqui. Então, bora para o Capitão Gnew logo de uma vez, né? Tipo, qualquer arma que dropar do Capitão Gnew ser melhor para mim. Então, com certeza, eu vou ter muita mais vantagem estando no Capitão Gnew. Então, só bora lá. Vamos pular, esquipar totalmente esse aqui. E bora direto para esse aqui com 32 trilhões de vida. É bastante vida, com certeza. Mas eu já consigo ficar aqui. Então, vamos lá. Volto com vocês assim que tiver, tipo, no mínimo, uma arma dessas aqui evoluída. No caso, dessa aqui, Blue Water evoluída. Porque, com certeza, vai ser boa. Tipo, ela não vai ser melhor que essa aqui, com certeza. Mas, ainda assim, eu vou, literal, pegar 20 barra 20 aqui. Quando eu tiver 20 barra 20, eu volto com vocês. Vai demorar bastante, com certeza. Porque o Gnew demora a derrotar. E eu vou ter bastante gemas quando eu voltar, com certeza. Então, é isso. Vejo vocês aqui a pouco. Vai demorar mais ou menos algumas horas. Mas, com certeza, isso aqui, né? Isso demora bastante. Ok, bora lá. Depois de muitos Gnew derrotados, como vocês podem ver. Já estou aqui com, simplesmente, 1.97 trilhões de gemas. Finalmente, consegui o último bastão mágico. Então, só bora lá. Vamos já fundir ele aqui. E, como vocês podem ver, já estou até com, tipo, uma Blue Water evoluída. Que, em breve, já consigo até fazer uma Blue Water superior, no caso, né? Então, bora lá. Já vamos fazer o Stick of Magic na versão final dele. Bora pegar aqui, simplesmente, 1.400 por clique. Uma quantidade muito grande. Agora, eu estou ganhando, simplesmente, 24 milhões de ataques por tapa. Isso é muita coisa mesmo. Mas, ainda vai melhorar. Com certeza. Por que nós, agora, vai fazer a coisa que estava falando anteriormente. Que é, literal, pegar Tranks. Só bora. Deixa eu girando aqui. Automaticamente. Boa sorte para mim, pegando Tranks. Espero, de verdade, pegar, no mínimo, um Tranks. Ó, já peguei um Tranks. Pera, o quê? Ok, eu acho que eu peguei muito mais cedo do que eu esperava. De verdade, eu peguei o Tranks tão rápido que eu nem estou acreditando. Beleza, beleza. Deixa eu ver. 24.1. Vamos colocar aqui o Tranks. Quanto que vai ter agora? 25 milhões por clique. Que isso? É uma oportunidade muito boa mesmo. Mas, agora, já que eu já estou com o Tranks, então, só bora girar para o Frieza. Vamos gerar todas as minhas gemas. E, boa sorte para mim. De verdade, não sei se eu vou conseguir pegar algum Frieza. E é isso, né? Vejo vocês daqui a pouco, assim, que meus 1 bilhão de gemas acabarem. Não vai demorar muito, porque é bem caro girar aqui. Ok, bora lá. Finalizei aqui de girar. Bora ver, então, se eu peguei alguma coisa de verdade. Espero ter pegado. Eu não sei se eu peguei alguma coisa de verdade. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada. Tomara que tenha um Frieza. Infelizmente, eu acho que eu não peguei. Nenhum Frieza. Tipo, a chance dele vir é muito baixa, realmente. Simplesmente 0.2%. E o Goku Black, simplesmente 0.02%. É uma chance muito baixa mesmo de pegar esses personagens. Bem que podia já ter alguma fusão aqui de personagens. Eu poderia fundir os Tranks. Porque, tipo, eu coloquei para os Spirit Tranks. Porque, basicamente, eu sabia que eu não ia funcionar de nada. Mas, se tivesse... Eu teria pegado alguns Tranks, ao menos. Mas, provavelmente, vamos colocar no futuro isso. Vamos dar uma olhada lá. Como que está a vida do boss? Eu quero de verdade. Porque, tipo... Eu derrotei tanto... Mas, tanto Gnew mesmo. Que eu tenho certeza que eu já poderia derrotar um boss com o tanto de dano que eu dei aqui no Capitão Gnew. Então, vamos lá. Dá uma olhada. Será que tem algum boss que está sobrando sem alguém derrotar? Que, de verdade, eu acho que não vai ter nenhum boss sobrando sem alguém derrotar. Eu acho que eu vou ter que mudar de servidor. Para poder derrotar um boss solo, provavelmente. É, já tem duas... Já tem, tipo, três aqui. É, tem três derrotando o boss. Então, sem dúvidas, eu vou ter que achar outro servidor. Então, só bora lá para outro servidor. Porque eu vou derrotar esse boss solo para completar isso. Ok, vamos lá. Achei o servidor um pouco mais vazio aqui. Então, já bora começar dando dano nesse Broly aqui. Que não recebeu nada de dano. Porque esse aqui já recebeu um pouquinho de dano. E eu quero, literal, solar o Broly. Eu sei que vai ser bem demorado isso aqui. Então, eu vou ter que fazer um pequeno corte. E eu volto aqui com vocês. Assim que eu conseguir terminar. Tipo, estiver no finalzinho de finalizar o Broly aqui. Para ver também o que eu vou dropar, né? Tipo, o Broly tem um drop que é muito bom. Sem dúvidas. Simplesmente, a pior espada dele é a espada azul. Que, tipo, é a que eu estaria querendo pegar ela. Então, com certeza, valeria demais. E, tipo, a chance de pegar a azul é bem pequena, real. Então, o que mais seria para pegar a azul seria o Freeza. Se você fosse tentar pegar, tipo, só a espada azul. Então, bora lá. Boa sorte para mim, literal. Porque eu vou ficar bastante tempo aqui. Até derrotar esse Broly. Ok. Eu acabei finalizando aqui o boss sem querer total. E acabei dropando uma Head Warrior. Tipo, eu estava com 3 anteriormente aqui. E agora eu estou com 4, como vocês podem ver. E a quantidade de gemas que o Broly dá. É uma quantidade bem interessante, né? Tipo, literal, 2 trilhões de gemas por um Broly derrotado. Tipo, é literal o tempo que eu passei lá derrotando o Capitão Gneel. E eu farmei exatamente esses mesmos 2 trilhões. Então, só bora lá para girar esses 2 trilhões. E ver se eu pego alguma coisa. Ah, eu não posso teleportar para a mesma área. Isso é um pouco triste. Beleza. Mas posso fazer isso aqui. Então, tá tranquilo. Então, bora lá. Vamos tentar pegar aqui os 2 trilhões e gastar. Espero de verdade não acontecer igual aconteceu antes de eu não pegar nada. Espero de verdade pegar pelo menos um Freezazinho. Então, só bora, né? Vamos girar aqui e eu volto aqui daqui a pouco para ver se eu peguei algum Freeza. Ok, vamos lá. Último giro aqui. Finalmente terminei os 2 trilhões de novo. Sério, eu já tirei 4 trilhões. Bora dar uma olhada então se eu peguei alguma coisa. De verdade, eu não acho que eu devo ter pegado algum personagem. Mas vamos lá dar uma olhada se eu peguei. E realmente, infelizmente, eu não peguei nada de novo. Sério, para melhorar a quantidade que eu estou ganhando, só melhorando a espada mesmo. Porque de verdade, tipo, com coisa assim de pegar personagem está basicamente impossível. E também vai ter, tipo, o shutdown e tudo mais que vai ser resetado todo mundo. Então, basicamente, tudo que eu peguei até agora eu vou perder tudo. Então, por isso que não vale tanto a pena assim para mim ficar juntando, tipo, muito money. E girar lá, porque basicamente tudo vai ser resetado. Mas é basicamente isso para esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Agora eu só volto novamente quando eles liberarem o jogo novamente. Ou para o segundo teste, né? Pode acontecer. Até mais, pessoal. E até mais, pessoal.